A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021. Virando a página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Lançamento de livros do FliBH 2021. A autora Tatiane Silva Santos apresenta Tissurus. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiane, sou professora e pesquisadora. E estou aqui hoje para apresentar para vocês o livro Tissurus, que foi escrito por mim e ilustrado pela Camila Carrocini. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da ilustração, que está bem especial. E foi publicado pela Editora Quase 8. O livro Tissurus vai trazer várias histórias dentro dessa narrativa. A gente tem a história de uma menina chamada Sadako Sasaki, que ficou doente pelos efeitos da bomba de Hiroshima. E ela vai conhecer a história dos pássaros, dos Tissurus, que eram consideradas aves sagradas no Japão. A partir deles foi feito o origami. E a gente vai ter a lenda, a partir desse origami, de que a pessoa que conseguir dobrar mil Tissurus vai ter um pedido realizado. Então, a Sadako vai dobrar muitos pássaros nesse processo. E aqui a gente vai ter um pouquinho da história dela, de recuperação, da história dela com os amigos nesse processo. E se vocês quiserem ler a sinopse um pouco mais detalhada, podem acessar o site da Editora Quase 8, www.quase8.com.br. Ou as redes sociais da Editora e também a minha. Se tiverem alguma pergunta, algum questionamento sobre o livro, quiserem ver foto do livro com os leitores, vocês podem acessar no arroba tatianepoesia. Vou deixar aqui também destacado para vocês. Eu espero que vocês conheçam a obra, que a gente possa conversar depois um pouquinho sobre ela, sobre as leituras de vocês, as impressões, tá? Um abraço a todos e até a próxima.